Música Já estamos de volta meu povo, vocês viram aí a matéria do Vanderlei? Uma senhora de 76 anos meu amigo, assaltada com revólver na cabeça Aí eu falo pra vocês mais uma vez Quando uma senhora dessa vier pedir pra mim, Valdir, tu não precisa me defender Tu não precisa falar mal de vagabundo, aí sim, eu vou de cala a boca Mas enquanto isso, eu não aceito mimimi Posto aqui, posto aqui E falando de assalto pra assalto, tu já sabe né, tu vai ter que sair da frente Dois ônibus foram assaltados na zona, na onde? Na noite dessa última terça-feira, desculpa aí diretor Na Cidade Nova, na zona norte de Manaus O primeiro na linha 046, foi assaltado após sair do terminal Três, o segundo da linha 440 640 retornava para o bairro, quando teve a rota desviada pelo suspeito A renda e pertence dos passageiros de ambos os coletivos, meu amigo Foram levados pelos assaltantes Quem esteve lá, segundo Luiz, é a mãe das multidões Beijo a piama, coloca aqui na tela Pois é, foi isso mesmo, esses dois assaltos a esses dois ônibus Aconteceram na noite desta terça-feira No bairro da Cidade Nova, na zona norte de Manaus O ônibus da linha 046 saiu do terminal 3 E quando entrou dentro do conjunto Renato Souza Pinto Três homens e uma mulher entraram dentro do coletivo E já foram anunciando o assalto Eles renderam o cobrador, o motorista e os passageiros No momento desse assalto, aproximadamente 30 pessoas estavam dentro do coletivo Um deles passou a recolher todos os pertences das vítimas Como bolsas, carteiras, relógios, celulares e dinheiro Segundo informações, tudo o que eles viam, eles iam recolhendo dessas vítimas Em seguida, eles fugiram em uma área de mata, ali nas proximidades Eles estavam fortemente armados com revólveres e facas E já na linha 640, também na noite desta terça-feira Seis homens entraram lá no Terminal 1, na Constantino Neres, zona centro-sul de Manaus E quando chegou ali nas proximidades da Avenida Maxi Teixeira Eles anunciaram um assalto Eles também estavam fortemente armados com revólveres e facas Eles renderam a cobradora, o motorista e todos os passageiros Eles recolheram também todos os pertences das vítimas E em seguida, eles fugiram em uma área de mata, ali próximo Que é considerada a rota de fuga desses criminosos Segundo informações do motorista, essa não é a primeira vez que a linha 640 é assaltada Quase todas as noites, os motoristas sofrem algum tipo de atentado, algum tipo de assalto, roubo ou furto Nessa linha Todos os dois casos foram registrados no 6º Distrito Integrado de Polícia Também na Cidade Nova, zona norte de Manaus Onde a polícia investiga esses dois casos e tentam chegar nesses criminosos Eu volto com você aí no estúdio Obrigado, amei Então, ouviram o que ela falou? Praticamente todos os dias Todas as noites há um assalto Aí eu te pergunto, meu amigo Você aí de casa, que é usuário de ônibus Eu te pergunto para o motorista, que tem que sair de madrugada Para o cobrador, que todos os dias tem que trabalhar Se não trabalhar, no final do mês não vai pagar suas contas Não vai cumprir com seus compromissos Não vai honrar com a sua família Aí eu pergunto Semana passada, nós flagranteamos aqui Nós mostramos aqui O flagrante de uma menina De uma vagabunda, na verdade Que foi presa com três armas dentro da sua bolsa Dois dias após esse crime Ela estava solta e foi presa novamente Aí eu cobro aqui do coronel Bonatti Secretário de Segurança Que tem que continuar com as operações catracas Aí eu te pergunto, Valdir Vai adiantar alguma coisa? Vai, infelizmente vai Porque aquele momento ali A população vai se sentir segura Porque está ali a presença da polícia Mas posteriormente os vagabundos vão estar na rua Porque a nossa justiça não funciona para bandido Para bandido nenhum Porque sou o menor ofensivo Só cometeu um assalto ali Porque eles estavam com fome Com fome? Eu não posso fazer o que eu quero fazer aqui Mas a vontade você já sabe qual é Então prender o vagabundo Tem que passar o sal Ah, Valdir Quem sabe? Ah, Valdir Você já sofreu? Já foi visto? Não, não fui Mas eu tive parentes Eu tive amigos que foram E eu sei o quanto é ruim Está na mão de um vagabundo Desse com arma na cabeça Revolta Revolta mesmo, Valdir O que revolta também São esses tipos de crimes Que nós vamos mostrar agora Em uma situação Que o homem estava em frente A uma residência Lá esperando Talvez o ônibus Ou alguém Ele está aí de mochila Você está vendo agora Nas imagens E ele não estava com o celular na mão Só que os bandidos Já poderiam ter passado Lá por várias vezes E sabiam que o camarada Tinha algum aparelho celular E olha só o que que fizeram Rapidamente Em menos de 30 segundos Em menos de 30 segundos O camarada está com um mototaxista Então é necessário Esse trabalho de fiscalização Para ver quem é mototaxista E quem não é Quem é regularizado Quem não é Porque o camarada está com o leite mototaxista Está sujando a imagem De um trabalhador Que é da categoria Que luta pelos seus direitos E ainda mais Com toda essa Turbulação Turbulação Olha meu Deus do céu Sai daí Luiz Com toda essa tribulação De motorismo de aplicativo Todo mundo quer não ganhar seu dinheiro Os camaradas aí Já estão Sendo injustiçados E ainda aparece Um camarada como esse Que ajuda o outro A roubar Em plena luz do dia Em uma Em uma avenida De muita movimentação Daí você percebe Que o seu lado do camarada Está no bolso Ele não faz nada E o camarada Aponta a arma para ele É esse tipo de situação Que não dá para aguentar Qualquer movimento Que ele fizesse Ou de ajeitar a mochila Ou de sei lá Fazer alguma coisa Ele poderia ter tomado um tiro Infelizmente é isso que acontece Aqui em Manaus Né? A polícia trabalha Mas não alcança todos os lugares Mas é dessa forma Que nós queremos encerrar E deixando a mensagem Para você Sempre que você souber Sempre que você puder Faça a sua denúncia O programa Na Mira É um porta-voz Para você morador É um porta-voz Para você pai de família Ligue para o 181-190 Se não der jeito Manda para a Caponamira Que a gente tenta levar A sua informação A sua denúncia Até as autoridades Que recebem Né? Né? Novamente Quero agradecer a audiência De cada um de vocês Que está em casa Agradecer aqui O meu amigo Valdir Ou mais este dia Fique tranquilo Não faça nada de errado E ande pela sombra Porque você pode ser o próximo Ah! Quero mandar um abraço Para o meu amigo Galton Lopes Que descobriu Que vai virar papai Meu amigo Um grande abraço Que a criança Venha com saúde Um beijo Para o povo que tem Esse Valdir é contigo Cara, eu vou dizer o seguinte Que o Ivan Está passando a informação aqui O Ivan é a nossa diretora Que o Facebook bombou Instagram também Tá? Torcer aí pelo Ivan Que ele continue aí É... Vamos sentir igual o Ivan A permanecer aí Na sua dieta, né? Sei que eles estão comendo aí Bastante folhas Perdeu dois quilos Encontrou quatro quilos Ele é nosso irmãozinho Vamos encontrar mais nenhum Ivan Vamos só perder meu amigo Vou deixar isso pra lá É isso aí Já estamos no final Já extrapolamos aqui O nosso tempo, né Luiz? Segundo aqui as informações Vou até tirar o ponto aqui Para não levar muita esculhambação E vou mandar um abraço Para o pessoal Meus amigos do coração Lá do bairro Alvorada E também da Compensa E vamos dizer o seguinte Vagabundo lá Que anda distribuindo a droga Ou na Índia Continua solto Você que tiver informação Sobre o Na Índia Informe a gente Que eu ligue pra 181 Que a polícia vai buscar isso É isso mesmo Esse programa na mira Conrado de audiência Vamos chamar aqui ela Olha a diretora Vamos chamar aqui ela Já tô com medo da mulher A mulher tá com a cara fechada Aí pra mim Que conversa Não, não é tu não Calma, Maria do bairro Ah, tá Bom dia, Márcia Eu pensei que eu tava com a cara fechada pra ti Eu já ia dizer Que conversa fiada é essa, Luiz Rodrigues Bom dia, Luiz Rodrigues Bom dia, Valdir Rocha Bom dia, Márcia Um beijo pra vocês Um beijo, minha amiga Pra mim ou pra ele? Pra vocês? Mas pra nós Pelo amor de Deus Ah, é só pra ele, Márcia? Obrigado, Márcia Outro Minha amiga Bom programa pra ti Deus abençoe Até amanhã